Querido Deus, eu me sinto ansioso. Ah, e sobrecarregado. Ah, com as preocupações da minha vida. Eu peço a sua ajuda e proteção neste momento. Por favor, acalme o meu coração e traga paz à minha mente. Ajude-me a confiar em sua sabedoria e amor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu escolho entregar minhas preocupações a você e confiar em sua orientação e proteção. Por favor, renove minhas forças e me dê a coragem para enfrentar qualquer situação com fé e confiança em sua presença. Eu agradeço por sua bondade e cuidado constante em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Algumas dicas podem ajudar. Fale com um profissional de saúde mental. Um psicólogo ou terapeuta pode ajudar você a desenvolver habilidades para lidar com a ansiedade e fornecer aconselhamento e suporte. Pratique técnicas de relaxamento. Existem várias técnicas de relaxamento que podem ajudar a reduzir a ansiedade, como a meditação, a respiração profunda e o yoga. Exercite-se regularmente. A atividade física pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse. Encontre uma atividade física que você goste e tente se exercitar regularmente. Durma o suficiente. A falta de sono pode aumentar a ansiedade. Tente estabelecer uma rotina de sono saudável e dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Pratique a gratidão. A gratidão pode ajudar a mudar o foco de pensamentos negativos para coisas positivas. Tente anotar as coisas pelas quais você é grato. Ah, todos os dias. Lembre-se de que não há uma solução única para a ansiedade e que pode ser um processo de aprendizagem para gerenciá-la. Busque ajuda e apoio quando necessário e lembre-se de cuidar de si mesmo, ah, em todos os aspectos da sua vida.